Música Antes de tudo eu já peço perdão pelo estado que tá no meu cabelo Praticamente acordei agora, resolvi só passar uma maquiagem pra falar assim É, não queria assustar vocês não, então eu, pelo menos uma coisa assim Mas o cabelo não deu jeito não, então vai ficar assim mesmo Aí vamos falar de uma coisa que eu amo de paixão, que é o Natal Esse é o meu primeiro vídeo de Natal, acho que eu nunca tinha feito um vídeo de Natal assim, sabe? Comentando, falando, pá e tal E hoje eu vou falar dessa época maravilhosa, que quando chega dezembro a gente já começa a ensaiar as musiquinhas de Natal Pra ficar dançando assim, já pensando na comida, nascer que vai ter aquela coisa maravilhosa Porque comida, gente, comida é bom em qualquer época, mas chega de Natal parece que é tudo lindo Tudo é maravilhoso, nem importa, você vai engordar 10 quilos em uma noite só Mas você já fica pensando na linda ceia de Natal Porque é lindo Além do mais, Natal não é só isso, não é só comida, não é só presente, não é só estar com as pessoas que a gente ama Porque Natal também é isso, é estar com quem a gente ama, estar com os familiares Nem sempre os familiares a gente gosta, mas a gente, né? E é isso aí, esse momento maravilhoso de felicidade e tudo mais Só que não podemos esquecer o objetivo central, né? O que que significa o Natal, que é o nascimento de Jesus Cristo Então, assim, a gente não pode esquecer dele e a gente tem que comemorar essa data maravilhosa com categoria E sem esquecer de agradecer pelo seu dia, por estar com saúde, muitas coisas a mais Além disso, é o momento de você pensar e refletir no que você fez durante praticamente o seu ano inteiro Se você tem alguma coisa lá atrás que você precisa perdoar, alguém que você precisa perdoar Alguém que você precisa dizer que ama Não deixa nada pra depois Não é porque é época de Natal que você tem que fazer tudo lindo, maravilhoso e tal Isso é uma coisa que a gente tem que fazer o ano inteiro A gente tem que perdoar, a gente tem que amar, a gente tem que dizer que ama muito mais Só que se você não fez, não perca a oportunidade, não deixe o que você pode fazer hoje pra amanhã Aquele momento filosófico, né? Lindo, maravilhoso Então, gente, eu queria estar muito linda aqui, toda vermelhinha, tipo, daqui a chapéu de Natal e pá, é lindo Mas não deu muito certo O que é que eu vou falar nesse vídeo? Eu vou falar um pouco, desejar um Feliz Natal pra todos vocês E também dar uma dica de um filme que eu gosto bastante Que passa na época de Natal, que se passasse o ano inteiro, eu assistirei ele o ano inteiro E aí eu queria indicar, eu queria dar essa dica pra vocês Porque, gente, Natal tem uns melhores fios Eles podem passar todo final de ano, mas eles sempre vão ser especiais, sabe? Assim como as musiquinhas de Natal, eu sempre gosto das musiquinhas de Natal Tem uma do Just que eu, gente, eu sou apaixonada Sou apaixonada Eu fico me imaginando na cena, sabe? Tipo, eu sendo aquela menina, fazendo difícil, assim Aí depois eu lembro, é época de Natal, vem, me abraça Que lindo! Chega, né? Eu vim pra passar um busiquinha ou coisa assim Então vamos lá, minha dica de Natal pra vocês Que é o filme Expresso Polar Ele normalmente passa no SBT Olha, eu não tô fazendo propaganda Só acho que o titio Subluzano deveria me contratar Porque eu ia ser muito ótimo, muito útil lá no SBT Mas, enfim Mas voltando O Expresso Polar é um dos filmes de Natal que eu mais gosto É um filme que se passasse o ano inteiro Eu ia assistir o ano inteiro Com a mesma emoção, com a mesma alegria Com o mesmo sentimento Que eu sinto quando passo na época de Natal Eu acho que se passa Eu não lembro o horário normalmente que passa Mas se passa as duas horas da manhã Eu tava assistindo Porque ele é muito lindo Ele é um filme de animação É um filme infantil Mas a mensagem dele é linda Tudo é lindo, tudo é maravilhoso E eu sou apaixonada por esse filme Ele conta uma historinha de um garoto Que não acreditava nessa magia Linda que é o Natal E aí ele passa por uma aventura maravilhosa E ele acaba percebendo qual é o significado do Natal Ele acaba acreditando E vendo que é tudo lindo Tudo maravilhoso Tudo encantador Ele não fala basicamente o verdadeiro significado do Natal Ele fala aquele significado que todo mundo fala Do Papai Noel Dos presentes De todo mundo ser bonitinho Feliz e tal, tal, tal Mas assim, é um filme ainda muito encantador E eu gosto muito E eu queria muito indicar ele pra vocês E é isso Eu quero acreditar Que a estrela lá do céu Vai hoje me mostrar O bom Papai Noel Parece que ele anda Ocupado e nunca vem Esse vídeo basicamente foi pra desejar um Feliz Natal Pra vocês Porque eu nunca tinha feito um vídeo assim antes E eu queria ser fofa esse ano com vocês Então eu estou aqui Pra desejar um Feliz Natal pra vocês Maravilhoso Com muita comida Muita festança Muito Jesus Cristo no coração E muito amor Muito amor pra vocês E é isso aí Então Bom Com o presente Natal de vocês Para mim Eu quero que vocês se inscrevam aqui no canal E dê aquele joinha Comentem e tudo mais As coisas lindas que eu gosto muito E é isso aí Um grande beijo Espero vocês ainda Este ano aqui no meu canal E também no próximo ano E para as coleguinhas Porque no próximo ano Vai ter muitas novidades pra vocês E é isso aí Um grande beijo Tchau 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 Tchau